Tentar fazer um paralelo rápido com o Santos, né? São Paulo também tem zica, lesões seríssimas, fila, preocupações. Mas, vamos lá, a torcida do São Paulo, vamos combinar, é a campeã de resiliência do futebol brasileiro. Vamos combinar, vai. Faz tempo que não tem qualquer... Pelo amor de Deus, não é para ter, não. Tem apoio, perde do Corinthians, torcida aplaude, vai lá, enche o estádio. Dá força, incentiva, então o São Paulo... E o São Paulo tem uma curiosidade, você falou do Elison, que eu acho um bom reforço. Nono reforço, foi o time que mais contratou no Brasil, o time que mais mexeu no Brasil, no elenco. Saíram 12, chegaram 9, e vai ter que chegar 10, porque falta um zagueiro, porque o Ferraresi está fora da temporada, se machucou e tudo mais, falta um zagueiro. É um time completamente novo. A gente estava falando do Vasco lá atrás, sem SAF, com empréstimos e outras situações, saídas. Então o São Paulo está fazendo um novo time. E aí o Renato falou, eu estou curioso para ver, ou apreensivo para ver qual o time ideal do Vitor Pereira no Flamengo. No São Paulo a gente não vai ter isso, porque o Rogério muda de um jogo para outro, mas dá para a gente ter a ideia nas primeiras partidas de como será o time, que tipo de jogo, com pontas, caras mais fortes e tudo mais. E acho que, curiosamente, pelo menos na minha avaliação, para quem trocou metade do elenco, o São Paulo não jogou mal até agora no campeonato. Fez as partidas interessantes no campeonato. Mas, agora, Tironi, é o jogo do Santo André, no Sintete. Santo André está com a campanha melhor que a do São Paulo. A minha dúvida é se a derrota para o Corinthians, que tem peso 500, porque quebrou o tabu e tal, vai provocar sequelas. A semana foi toda calma até agora, como ninguém foi protestar, ninguém foi, nada, o Rogério ganhou mais dois reforços durante a semana. E o São Paulo tem esse desafio contra o Santo André de continuar numa ascensão que ele vinha mostrando técnica, um time melhor do que o final do ano passado. veremos, no domingo, se o Santo André deixará essa minha impressão estar, de fato, sólida, e não ser apenas uma impressão. Muito bem. Fechamos. Só um instantinho, Tironi. Perdão. Até quando o Rogério Ceni vai continuar a reclamar que não ganha reforços? Pois é, né, Renato? Ele tem reforços ano após ano, entendeu? Ele tem a opção de reforços no ano passado, tem a opção agora. E aí vai para a entrevista coletiva e diz, é, pois é, mas é porque nós temos limitação, né? Falta isso, falta... Pô, pelo amor de Deus, que mala. Agora, acho que a responsabilidade é toda dele. Eu falei esse negócio do zagueiro, porque, de fato, falta número, falta um zagueiro que machucou um titular, mas não dá mais, não dá mais para... É isso. Está faltando um jogador. Essa desculpa não cola mais. Não, não, não... Essa desculpa não cola mais.